Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael junto com meu amigo Van. Então alô Ivan. Fala aí pessoal, tudo bem? Então, estamos fazendo aqui o unboxing desse processador aqui, essa máquina de guerra do futuro aqui, que pra jogos, meu irmão, sacanagem não, vou te falar. Pra mim é o top, não é o melhor dos melhores, mas pra jogos é o top, filho, não tem, você não vai precisar de mais nada, filho. Então vou fazer o unboxing aqui, enquanto eu faço o unboxing, o meu amigo Van vai, ele que é o especialista em computação aqui, eu sou só o cara leigo que gosta de chegar, ligar o computador, botar o jogo e jogar. Quando tem algum problema no meu computador aqui, ele vem aqui, mexe, configura, faz um monte de bagulho, faz a mágica e tudo funciona, o jogo que tinha parado de rodar volta a rodar, é coisa de doido. Então, enquanto eu vou fazer no unboxing, ele vai especificando, vai pras especificações aí, Van. Beleza. Então, vamos lá pessoal. Esse aí é um i7, 4770. Ele tem 8 megas de queixo inteligente, entendeu? E 4 núcleos, no Trider ele tem 8, é um processador bem rápido, pra você que procura desempenho em jogos, ele suporta qualquer placa de vídeo da atualidade sem problema, claro, dependendo do conjunto que você tiver, da placa mãe, tem tudo certinho. Ele, a frequência dele é baseada no processador, ele é 3.4, já é bem rápido. No Turbo Max ele vai a 3.9, bem rápido, né? A TVP dele é 84 watts, então você pode ficar tranquilo aí em relação à placa, que a maioria das placas você pode comprar e vai suportar ele, claro, da linha 1150, que ele é um processador da quarta geração, 1150. Ele já tem vídeo já integrado, já, é, a Intel HD Graphic 4600, dá pra rodar um jogo já tranquilo, já nessa placa integrada aí. Aqui ó, olhando o que tem dentro da caixa aqui, vem o manual, não vou nem abrir porque manual é de plástico, mas quem não entende, eu não tenho um cara inteligente pra ajudar, é melhor ler isso aqui pra você não fritar o processador, entendeu? Entendeu? Aí vem outro manualzinho aqui, é, vem o adesivo aqui também, bacana. Agora vamos pra caixa agora, aqui, aqui que tá a máquina, mano. Aqui que tá a máquina, vamos dar uma olhada, muito cuidado, isso aqui foi caro, não é barato. Qual o valor disso aqui, Juan? Em média, dependendo da localidade da sua cidade, que eu não sei de que lugar, de que local você está, né, aqui no Rio de Janeiro tem média 1600, 1400 reais, em torno disso. Pô, quer dizer, não é um brinquedo tão barato assim, né, que vocês possam dar mole, ah, deixei cair sem querer, fui mexer, deixei cair. Então tô tendo aí problemas técnicos aqui pra abrir isso aqui, ah, já sei como é que a água que eu puxo aqui, aqui ó. Agora eu pergunto pra vocês, como é que pode um negócio tão pequeno, tão pequeno, ter tanto poder de processamento, né? É oito núcleos isso aqui, né? É, quatro núcleos e oito núcleos. Caraca, irmão, fala sério. Então, vem com o Cooler Box, nossa, o Cooler Box já vem aqui com a pasta térmica, né? Pré-aplicada? É, pré-aplicada. Ô, Juan, essa pasta aqui é o ideal pra quem quer meter overclock no processador? Bom, o ideal não seria, seria uma pasta térmica de alto desempenho, ou seja, que faça a troca de calor, né, que ela faz mais condutividade na troca de calor, auxilia mais. O ideal seria uma pasta térmica bem, assim, superior a essa, essa aí que vem uma pasta térmica bem básica, claro que você pode usar ela tranquilo. Sem nenhum tipo de problema, mas se eu for fazer overclock e tal, aí precisa de uma pasta térmica aí de alto desempenho. Entendi, então se o processador chegou novo, quero usar pra jogar meu joguinho sem meter overclock, posso usar tranquilamente. Pode usar tranquilo. Essa pasta aqui não tem problema, que é a pasta do fabricante já é tranquila, né? Isso aí. Se eu quiser colocar um overclock pra aumentar mais a frequência do processador, já tem que partir pra outra pasta, né? E principalmente mudar o cooler, né, que esse cooler aí, o cooler box, ele dá pra você jogar normal. Agora, se você for fazer um overclock, apesar desse processador não ser com os multiplicadores desbloqueados, entendeu? Mas se você for fazer um overclock bem simples, você precisa primeiramente mudar o cooler, porque o processador é um pouco quente, entendeu? Aí tem isso que pode ver, tá vendo? Ah, entendi. Então tem que mudar o processador. Aí tem que mudar o cooler. Mudar o cooler pra poder ter um rendimento melhor, né? É, isso aí. E não ter também a carga do processador também, né? Não sobreaquecimento dele, né? Aí é muito bonito. Pesadinho, danado, né? É até maldade colocar um processador desse no cooler desse, não é mais? Aí, bacana. Então já tá feito o unboxing já, pessoal. Se você não for inscrito no nosso canal aí, se inscreve aí. É Mac Games Mac. E também vou indicar o canal do amigo Giovanni aqui. Que é chamado de Ivan também, um jogador que nem eu. E adoro tecnologia. Ele é viciado em tecnologia. Eu prefiro, sinceramente, só ligar o aparelho e jogar. E não ter o jogo caindo o frame rate, entendeu? O jogo funcionando legal. Então quando tem algum problema na minha máquina aqui, esse rapaz aqui que vem aqui e mexe. Pô, muitas das vezes eu acabo configurando o jogo errado. Aí ele vem aqui, configura de novo pra mim, bota, faz a mágica dele. Eu não vou pegar porque a nossa mão contém óleos, entendeu? Óleos essenciais, né? Então, pessoal, valeu. Se inscreve no canal aí e acompanha o nosso vídeo aí. E os outros detalhes, cara, a gente vai deixar na descrição aí, entendeu? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, eu vou deixar na descrição também o canal do Van aqui. E é com ele que vocês tiram dúvida aí, cara. Que esse moleque aqui, ele é fera mesmo. Valeu, pessoal. Fui!